A chuva veio de surpresa e com muita intensidade, menos de uma hora de precipitação e cerca de 50 milímetros, segundo dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o suficiente para alagar várias ruas. Algumas pareciam verdadeiros rios, este bueiro transbordou e estas pessoas arriscaram um banho em um dos canais. Nas ruas alagadas, crianças brincavam na água, que carregava lixos e entulhos. A travessia em muitos lugares ficou complicada. Na estrada que dá acesso à barragem Buqueirão, era preciso coragem para atravessar de carro. Esta mulher resolveu fazer a travessia a pé. Neste riacho próximo ao cemitério Campo da Paz, esta criança quase é arrastada pela água com a bicicleta. A força da chuva também derrubou árvores, mas mesmo com todos os problemas, foi muito bem-vinda para os parelhenses.